Fui chamada boa gente, por gente que mais sabe bater o meu buscote. Mesmo assim, não perdi hospitalidade, ainda acredito no mundo melhor ser violente. Onde reinam igualdade, liberdade e fraternidade. Quem sou eu? Tu és mulher moçambicana, tu és linda e poderosa. E com Deus no coração, serás sempre venceda. Eu não sou da cidade, eu sou do campo. Eu sou da produtividade, pois também não perco vaidade. Quando eu aplico no círculo e coloco a minha capulana, até o cérebro se apaixona. Quem sou eu? Tu és mulher moçambicana, tu és linda e poderosa. E com Deus no coração, serás sempre vencedora. Eu sou da guia, sou da música, eu sou da literatura. Eu sou Jusina, sou Zayt, sou do Wendt Souza. Eu sou a Cláudia, sou a governadora, sou a diretora. Eu sou o Jusina, toda a sua vida de eu, eu sou dela, não liga. Quem sou eu? Tu és mulher moçambicana, tu és linda e poderosa. E com Deus no coração, serás sempre vencedora. Acompanho a evolução, mas também não perco a tradução. A toda a minha panela de bares, porque quando eu coloco a minha cama, já estava a sua cama. Sou pelo cheiro, até o espaço do Lama esses dedos. Quem sou eu? Tu és mulher moçambicana, tu és linda e poderosa. E com Deus no coração, serás sempre vencedora. Alguém chamou de meditariado? Não. Aí também, porque nas festas eu preparo uma balinha zambesiana com o Chiba, com o Idotob de Sura. A sua desculpa de me leitar, eu danço maraventa, mas é uma bíblia de um poder e eu te levo pra roda. E te ensina a dançar uma boa chichuquera. Quem sou eu? Tu és mulher moçambicana, tu és linda e poderosa. E com Deus no coração, serás sempre vencedora. Quem sou eu? Tu és mulher moçambicana, tu és linda e poderosa. E com Deus no coração, serás sempre vencedora.